As crianças de Lulaylaco, conhecidas também como múmias de Lulaylaco, descobertas em 1999, é um dos mais fascinantes achados arqueológicos da história. Trata-se de três crianças incas, duas meninas e um menino, foram desenterradas no topo do vulcão Lulaylaco, localizado nos Andes a quase 7 mil metros de altitude. Hoje, você vai saber quem eram essas crianças e tudo o que sabemos sobre elas desde a descoberta. Então fique com a gente até o fim dessa aventura. Essa é uma das mais encantadoras descobertas arqueológicas dos Andes argentinos e revela magníficos, porém, tenebrosos rituais humanos. São três crianças que viveram há pelo menos 500 anos, encontradas no cume mais alto de um vulcão na cordilheira que marca a fronteira entre Argentina e Chile. Elas foram achadas enterradas próximo ao cume da montanha, na qual fazia em torno de 20 graus negativos. O grande achado foi em mérito de Johan Reinhardt, um pesquisador argentino associado à National Geographic. Como essas são as múmias incas mais bem preservadas já encontradas, foi possível realizar testes que comprovaram a origem desses corpos, bem como sua idade e estilo de vida. Descobriu-se que, mediante um ritual de sacrifício humano, as três crianças foram sepultadas vivas em uma câmara cavada na montanha após ingerirem grande quantidade de uma substância que afetou suas consciências. Os testes mostraram que os três haviam consumido álcool e derivados de coca nos meses que antecederam o sacrifício. A menina mais velha provavelmente consumiu os entorpecentes de forma mais intensa do que as outras crianças, aumentando o consumo de álcool nas últimas semanas, diferente dos mais novos, cujo consumo permaneceu estável. A múmia mais velha é de uma garota com cerca de 13 anos, apelidada de Adonzela, que dos três é a que parece mais preservada. Ela veste um traje e um cocar de penas, além de ter os cabelos trançados de maneira bastante elaborada. Durante um exame realizado em seus pulmões, foi identificado que ela teve uma grave infecção bacteriana, tal como as outras crianças. Uma meia-irmã e um menino sem parentesco. Ela faleceu dormindo. Foram realizados diversos testes de dados e análises de DNA no corpo mumificado que, como vocês podem ver, se encontra notavelmente bem preservado. Um estudo em seus restos mortais indica que a menina teve melhorias notáveis na sua alimentação um ano antes de sua morte. Ela provavelmente foi bem alimentada de forma diferenciada, ingerindo milho e proteínas animais, talvez carne de liama. Seu cabelo, sobretudo, é algo inacreditavelmente perfeito e fornece evidências convincentes da sua história, mesmo depois de cinco séculos. Pesquisadores acreditam que a donzela era uma acla, ou seja, uma garota sequestrada e consagrada desde os seus dez anos, com o propósito de se tornar esposa das camadas superiores da elite, sendo cuidada por sacerdotisas. Algumas dessas crianças frequentemente eram destinadas a sacrifícios religiosos. A sua morte, possivelmente, tinha o intuito de assegurar, por meio do sacrifício humano, a saúde geral das pessoas e a obtenção de colheitas favoráveis em termos climáticos. Tais rituais também eram frequentemente realizados para acalmar a ira dos vulcões. Laninha del Rayo Essa, segundo a menina, tinha cerca de seis anos quando foi sacrificada. Seu rosto sofreu danos devido a uma queimadura causada por um raio, que atingiu uma das orelhas e parte de um ombro. Sua cabeça estava elevada e direcionada para o sudoeste, se tornando um alvo vulnerável aos raios comuns em dias tempestuosos da região. Suas vestimentas eram muito bem feitas, incluindo um envoltório espesso de lã na cabeça e um vestido tradicional de axo, em tom marrom claro. Ao redor do seu corpo, havia ainda outro cobertor de lã bordado em vermelho e amarelo. Essa menina passou, ao longo da vida, pelo processo de alongamento do crânio, que era muito comum entre os incas dessa época. El Nino No caso do garoto de sete anos, a morte deve ter sido aterrorizante. Isso porque há marcas de estresse no momento do óbito. As análises indicaram que o garoto vomitou e sangrou o nariz antes de morrer. Além disso, foi enrolado em ataduras, pois algumas costelas e sua pélvis foram deslocadas. Ao mesmo tempo, a cabeça do garoto estava infestada por piórios e lêndias. Enterrado em posição fetal, ele usava uma túnica cinza, sapatos de couro e uma pulseira de prata, além de estar embrulhado num cobertor vermelho e marrom. Pela posição em que estava e pelo sangramento nasal, acredita-se que ele morreu por asfixia. Como a linha del raio, seu crânio foi ligeiramente alongado durante a vida. Sua câmara de sacrifício estava repleta de tesouros pequenos, com objetos que representavam homens de alto escalão em caravanas de lemas, ou rituais típicos para melhorar o ciclo das chuvas e garantir boa colheita. Atualmente, as três múmias incas estão expostas no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na cidade de Salta, na Argentina. O museu foi criado especialmente para a exibição dessas múmias desde 2007 e está aberto à visitação. Esperamos que tenha apreciado conhecer a história das três crianças incas que viveram há 500 anos e que estão notavelmente bem preservadas. Agradecemos por ter nos acompanhado até o fim. Compartilhe com seus amigos e fique com a gente para conferir os próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto